Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 1 a 8 Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou Por fim ele pensou eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas esta viúva já está me aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me E o Senhor acrescentou escutai o que diz este juiz injusto E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele Será que vai fazer-os esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o filho do homem quando vier será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? A resposta está em nossas mãos Sim, queremos viver de tal forma que exista sim a fé sobre a terra Quando o Senhor voltar E nós aguardamos ansiosamente a sua vinda Tanto que em toda missa repetimos Vinde Senhor Jesus Nós desejamos a vinda do reino de Deus Nós temos a expectativa profunda de que venha a plenitude Quando Deus for tudo em todos É o nosso desejo É o nosso sonho É a nossa esperança Daqui até lá Porque Deus é que sabe quando será este dia Daqui até lá Cabe-nos rezar E rezar sempre Eu rezo quando participo da Eucaristia Eu rezo quando pessoalmente estou diante da palavra de Deus Quando rezo muitas orações que aprendo na vida E são orações da igreja Rezo espontaneamente Eu rezo quando existo para a glória de Deus Estar em sintonia com Deus É uma forma de oração E podemos fazer isto sempre Sempre ligados a Deus Sempre sintonizados com a sua vontade e com o seu amor Buscando a sua palavra Buscando a realização do seu reino De amor e de paz e de justiça para todos Estamos comprometidos com os valores do reino de Deus A nossa oração diária A nossa oração de Eucaristia Nossa oração espontânea E daí por diante Todas as nossas orações serão expressão deste coração Totalmente voltado para Deus É palavra de vida eterna A nossa oração de Eucaristia 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 Obrigado.